Porra, agora essa pergunta não pode ser séria, né cara? Peraí, o Luxemburgo, o Luxemburgo tem como comparar, ele tem um elenco melhor, tem investimentos, ganhou agora um jogador, o Rojas, que vai custar o Corinthians mais ou menos o que custa o Calera ao São Paulo, que é o mais caro jogador do elenco, é um elenco muito mais caro, os últimos jogos tem 5 vitórias, vamos pegar os adversários do Luxemburgo, do Corinthians, ganhou o do Santos, ganhou do Liverpool, do Uruguai, perdeu para o América Mineiro, ganhou o do Atlético, que não ganha de ninguém, vai tentar hoje a primeira vitória com o Felipão, ganhou do Universitário do Peru, que é fraquíssimo, e ganhou suando o sangue do América depois dos pênaltis. É um retrospecto de vitórias, mas com adversários mais fracos. O São Paulo teve um momento ruim, aquela derrota para o Cruzeiro, que nos tomou a bola no gol, teve a derrota para o Palmeiras, mas ganhou Tolima, tudo bem, não é lá essas coisas também, hoje o Tolima, mas ganhou do Atlético Paranaense, do Tigre, do Fluminense, duas do Palmeiras e do Santos, que o Corinthians também ganhou. E teve um empate com o time reserva, fora de casa com o Bragantino, que vinha aí de bons resultados e virou fio justamente naquele jogo, que não venceu o São Paulo reserva, cheio de reservas e perdeu para o Botafogo no sábado. É evidente que o trabalho do Orival é melhor, o São Paulo é favorito sim contra o Corinthians, mas como é Copa, poderia repetir aqui um zilhão de clichês, dizendo que pode dar Corinthians. Claro que pode dar Corinthians, mas é muita crendice, tem coisa de, ah, que nunca venceu aqui e ali, os dois jogos vão acontecer nos dois campos, talvez o São Paulo nem precise quebrar tabu nenhum, possa garantir a sua classificação jogando no Morumbi, com um bom resultado no Morumbi. O São Paulo hoje tem um time melhor que o Corinthians, jogando mais bola. E o Dorival é muito melhor que o Luxemburgo hoje, em termos de comparação. Eu acho que isso aí, pô, é muito claro o favoritismo do São Paulo. Mas a gente sempre tem que fazer a ressalva que tem gente aí que não entende. Favorito não é sinônimo de vencedor. O favorito, olha no dicionário bonito, olha lá, favorito, aquele time que esportivamente, em tese, tem mais chances de vitória. É o São Paulo. Vencedor é depois do jogo. Pode dar Corinthians. Também era favorito do Atlético Mineiro, e o Corinthians passou pelo Atlético Mineiro. Agora ganhou, agora, do América, que é o pior time hoje do campeonato, o Lanterna do Campeonato Brasileiro, que jogava três competições, e está todo se embananando justamente com essa maratona, numa situação parecida com a do Fortaleza do ano passado. Não é o mau time, dentro da possibilidade do América, mas é o América que está muito sobrecarregado, por isso é o último do Brasileirão. E o Corinthians suou para ganhar. O São Paulo passou pelo Palmeiras, que também não vive o melhor bom, mas é o Palmeiras, dá para comparar um com o outro. É o Lanterna contra o atual campeão brasileiro, e campeão paulista, e campeão da Supercopa. É diferente. Acho que são níveis bem diferentes de adversários. O São Paulo vai ser os dois. O São Paulo está melhor, até acontecerem os jogos daqui a mais uma semana e pouco, no primeiro jogo, entre os dois, pela Copa do Brasil. Talvez alguma coisa mude, pode um resultado, um tropeço, um jogador que se machuque e tal, mudar um pouco esse cenário. Mas se jogar assim agora, quarta-feira agora, é evidente que o São Paulo é o favorito contra o Corinthians. E esses números que mostram vitórias do Corinthians, mostram também adversários fracos. O Corinthians ganha de adversários fracos nesse momento. A tabela, o calendário da temporada, nas três competições, deram o Corinthians adversários mais fracos e ele ganhou. Ok, perfeito, tudo bem. Mas não coloca no nível do São Paulo, não. Isso tudo é coisa de São Paulino ficar com essa superstição. Não que não sei o que, que a gente nunca venceu aqui e ali. Papo furado. Vamos falar a Vera mesmo, São Paulo é melhor e é o favorito sim contra o Corinthians. Favorito, repetindo, não é vitorioso obrigatoriamente. Mas tem toda a chance de passar pelo Corinthians. Toda a chance de passar pelo Corinthians. Porque vive o bom momento e os resultados recentes comprovam isso. Agora, só é bom o São Paulo entender que a campanha, normalmente, o Arnaldo frisou isso aí, é muito parecido com o ano passado. Nas três competições, São Paulo hoje tem três pontinhos a mais do que tinha no passado no Brasileiro. E com a pontuação atual, não estaria tão acima, que o pessoal do grupo de cima tinha mais pontos. Então, assim, uma rodada, a campanha desse ano pode ficar idêntica do ano passado. Então, pode dizer, ah, que o ambiente e tudo. Podia chamar o Roger Guedes a falar de ambiente também, ele é especialista em falar de ambiente. Quando saiu o Vitor Ferreira, falou de ambiente. Quando começou a tomar pancada, parou de falar de ambiente. Passou a jogar bola. E passou a ser o jogador mais importante do Corinthians, quando parou de dar aquelas entrevistas ingênuas até. Mas, em pouco tempo, pode ficar igual. Claro que o perfil do Dorival é muito mais conciliador do que do Sene. Isso torna as coisas aparentemente mais tranquilas. Mas não é muito diferente São Paulo desse ano, do ano passado, em termos de até onde chegou nas competições e na pontuação do Campeonato Brasileiro. É bem parecido. Tinha muito simpate no ano passado. Empatou com Juventude, naquele período e tudo mais. Perdeu pontos que fazem com que exista essa diferença. Mas ela não é gritante. Ela é de três pontos. É uma rodada. Então, acho que tem uma caminhada longa aí para que o São Paulo possa, de fato, mostrar qual é a dele nessa temporada dentro do Campeonato Brasileiro. Vai ser um time de grupo de libertadores? Vai brigar por algo mais? Vai perseguir o líder? O que vai fazer? Enfim. Vamos ver.